Música Bem-vindos ao Mestre Apelho do Brasil Especial No programa de hoje eu vou falar sobre as mensais do Superman Especificamente sobre a saga Renasceme, Superman Renascido Vou estar nessas edições Mas eu vou falar de algumas outras, tipo um novo mundo que Vai ser, funciona meio como um epílogo da Renascido Ou mesmo essa Cidadão Pacato Que é o prelúdio da Renascido Ela vai estar entre as edições Action Comics aqui nacionais 9, 10 e 11 e a Superman 10 e 11 Que foram lançadas entre dezembro e fevereiro Dezembro de 2017 e fevereiro desse ano Nos Estados Unidos a gente tem as edições 973 a 978 E mais algumas edições do Superman Vamos lá, vamos começar com essa Cidadão Pacato Cadê? Agora já Foi publicado na edição Número 9, lá em dezembro E aqui a gente tem o desenvolvimento Do Clark Kent Daquele Clark Kent secundário A história O roteiro aqui é do Dan Jurgens A história É uma história Eu gostei desse prelúdio São em duas edições A gente vai acompanhar duas linhas narrativas Uma que é sobre o desenvolvimento da Lois Lane A Lois Lane voltando para ser uma repórter investigativa Então a gente começa com ela justamente ajudando a polícia Numa investigação Aprendeu um grupo de criminosos Entre eles Políticos Policiais corruptos E a própria máfia O Clark Kent Está banado Ele vai acabar Ele atrapalha de certa forma Mas a Lois é boa demais nisso E esse Clark Que não é nem o Clark dos Novos 52 Nem o Clark O pré-Flashpoint É um personagem Estranho Que segundo pesquisas Várias pesquisas que o próprio Superman fez Ele é original Mas todo mundo Tirando o Clark Todo mundo sabe que não tem como ele ser Original A Lois Lane vai investigar Tentar descobrir Quem que é essa pessoa Esse Clark mora no mesmo No mesmo apartamento Que o Clark dela Morava antes deles se casarem Mas assim que ele entra no Entra no prédio O corpo dele desaparece Então é toda uma história Cercada de mistério Que a Lois vai tentar Investigar Em paralelo a isso A gente tem o Superman Ajudando o Aço A salvar a Lana Lang Desse desse universo Como a gente viu na revista No encadernado Da Superwoman A Lois Lane Do universo dos Novos 52 Ela morreu Ela tinha se transformado Numa Superwoman Ela acabou morrendo por causa De uma desestabilização Do corpo dela A Lana Lang Ela também está correndo risco de morte E o Clark Ajuda a estabilizar ela Com aquela armadura Que trouxe ele de volta à vida E bem A história vai girar em torno disso Aqui ela na câmera De estabilização Desse robôzão Tem um grupo de personagens Que está Investigando Ou tentando descobrir O que está acontecendo No Himalaia E aí eles descobrem Uma das Das Fortalezas da Solidão Bem A história vai girar em torno disso No final O Clark Vai atrás Segue a Lois Lane E aí ele descobre De uma forma bem Bizarra Que existe um outro Um outro Clark Kent Que ele não sabia da existência Inclusive a Lois Tem um filho com esse Clark Kent E aí ele pira Completamente De Action Comics 9 A gente vai pra Superman 10 Inicialmente A revista Ela começa com a Superman 17 Que não faz parte Do Arco Renascido Mas é uma historinha do John Junto com a sua amiga Kate Procurando o pai O avô E uma vaca Que tinha desaparecido No pântano É uma historinha Bem divertida do John Com Uma certa aura mística Por trás Não dá pra entender direito O que que acontece Cheguei até a pensar No monstro do pântano Mas uma das coisas mais legais A história do Peter Tomasi Com o Patrick Lisson Uma das coisas mais legais Que eu achei Nessa Nessa história Que é super rápida É que ela entra Ela está em bastante consonância Com a história da Action Comics Superman e Action Elas caminham juntas Contando momentos Explorando personagens diferentes Mas cronologicamente Mas cronologicamente Sendo bastante interligado Aqui por exemplo O John Ele está passando Por toda essa aventura Essa aventura meio bizarra No momento em que seus pais O Clark e a Lois Eles estão fora Seja a Lois Investigando Aquele Clark quente e bizarro No mesmo momento Que o Superman Está tentando ajudar A Lana Lang Então A gente começa Na Superman 18 Que é O início do Renascido A gente tem um prelúdio Uma parte rápida Aqui de algumas páginas Que vai ser trabalhado Só lá pro Lá pro futuro Acredito que É uma coisa que vai Vai se desenvolver Só agora Nos Estados Unidos Com aquele arco Com o mundo de Watchmen E tal Mas aí a gente vai Começar mesmo A partir do momento Onde o Superman O Clark quente Ele está pirando É aniversário do John Ele acaba ganhando Presentes e tal E aí esse Superman Esse Clark quente Vai dar um presente Pro John Que vai desencadear Umas mudanças bizarras Na realidade Com fogo azul E o mágico Completamente misterioso O Clark e a Lois Estão Estão pirando Porque o filho dela Acaba desaparecendo Aparecendo e desaparecendo Em vários momentos Ao longo da Por toda a casa Até que ele desaparece Até que ele desaparece Completamente E a gente descobre Quem está por trás Quem está por trás disso Na edição seguinte Em Action Comics Que é o senhor Mixes Pitlick Aquele anãozinho Da quinta dimensão Que gostava De encher o saco Do Superman De tempos em tempos É uma retomada Do Mixes Pitlick É engraçado Que ele É um personagem Que acaba Funcionando Fora Não só da cronologia Mas de toda a realidade Dos quadrinhos Ele retoma Vários momentos Quando ele era um personagem De desenho animado Ele já foi Ele já participou De outros Outras linhas cronológicas Do Superman Sendo sempre ele mesmo Ele fala que ele volta A cada três meses Para encher o saco Do Superman E é meio que um acordo Quase que uma brincadeira Que ele tem Com o Super Não que o Clark Tenha muita condição De opinar sobre isso E esse retorno De três em três meses Às vezes Demora mais Porque a quinta dimensão O tempo passa diferente Então Às vezes ele esquece De voltar Só que Com o Renascimento No momento do Flashpoint E outros Não fica muito claro Mas Pelo que deu para entender Foi o Flashpoint Que deu Shabu No retorno Do Mixi Spitzlik E ele foi retirado Do tempo Por esse personagem Que é o mesmo personagem Que está Subtraindo pessoas Da continuidade O Tim Drake Uma delas O Mixi Spitzlik Ele tem certeza Que ele vai ser Resgatado pelo Clark Porque O Clark Ele salva todo mundo Inclusive os vilões E ele Nunca foi um vilão Pelo menos O que o Mixi Spitzlik Acha Só que Ele foi simplesmente Esquecido Não por mal Eu também acredito Que ele não tenha sido Esquecido por mal Mas isso fez O Mixi Spitzlik Pirar completamente E depois que ele consegue Retornar para o universo Tradicional Ele tenta Se vingar Para se esconder Daquele personagem Que está roubando Outros personagens Da continuidade Ele se transforma Num Clark E aquele Clark Quente Bizarro É justamente O anãozinho Da quinta dimensão Ele fez Ele quis tanto Se esconder Que ele acabou Acreditando nisso E se transformou Num Clark Quente mesmo Criando Alterando Completamente A realidade Em torno dele E aí Vê Que o Clark E a Lois Existiam O filho deles É que vai Tornar Voltar A memória dele E aí vem Toda a história De vingança Sequestrando o John Tirando o John Da memória Da Lois Do Clark E aí depois Tem uma Ele lança Os dois personagens Para tentar Resgatar o John Dentro de uma Realidade alternativa Um jogo De tabuleiro Bizarro Mas enfim O que vai Resultar Dessa 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 história Aqui o jogo De tabuleiro Meio que parece Aquele Um jogo Que se chama Sobe e desce O que vai Resultar Dessa história É uma Mescla de Realidade Entre o Clark Pre-Flashpoint E o Clark Pós Flashpoint Dos Novos 52 Como se Dos Novos 52 Como se a realidade Para Flashpoint Nunca tivesse existido E os Novos 52 E alguns acontecimentos Dos Novos 52 Também Se mesclassem Bem A ideia A história Com o Mick Spitzelik Com esse ser bizarro Da quinta dimensão É interessante Eu gostei Dela Do retorno Desse personagem Dessa coisa Que ele alterna Realidade A forma A forma como Trabalhou A importância Do John Para o Clark E para Lois E como ele É a nova peça Fundamental Para unir Os dois personagens E para Ancorar eles Na realidade Agora o que eu não gostei Foi a transformação Essa transformação Completa Que foi feita Na cronologia Geral Do Superman Até o momento Eu estava gostando Bastante Do Superman E da Lois Virem desse universo Destruído Para essa nova Realidade Dos Novos 52 Eles estavam Aprendendo a se encaixar E tal Mas a partir do momento Que o Mick Spitzelik Muda a realidade É meio que O pacto com o Mephisto Do Homem-Aranha Meio que tudo Está valendo Essa aqui é uma imagem Que vai sugerir isso Mas vai ser Trabalhado justamente Nesse arco De dois De duas edições Que é um novo mundo O Clark Volta a fazer parte Do A gente começa Com o Clark Voltando A A redação Do Do Planeta Diário Como se ele nunca Tivesse saído de lá O Perry Chega a mencionar O John Como filho Da Lois Do Clark O John É afilhado Do Perry Então o Perry Sabe do filho Dos dois Quer dizer Todo mundo sabe Que os dois Têm Têm um filho E aí Essa história Essas duas Action Comics Né A 677 A 678 Vai ser O Superman Sentindo um Com o incômodo Do que está acontecendo Com essa Mescla de realidade Ele sabe Que alguma coisa Deu errado E ele vai falar Ele vai Na Fortaleza da Solidão Tentar Descobrir um pouco Sobre o passado dele Se a memória dele Está certa Se tudo que Tudo que ele está Lembrando Está registrado Nos cristais Do Aqui é o pôster No meio da revista Nos cristais A Fortaleza da Solidão E aí Essas duas edições Vão servir justamente Para mostrar Que tudo que aconteceu Pelo menos Os momentos principais Dos dois personagens Eles aconteceram Nessa cronologia Dos 952 Quer dizer A morte O surgimento Do aço Do erradicador Aquele momento Em que o Superman Se exilou No espaço O Superman Elétrico Até o Imperiex Ele aparece aqui O casamento Da Lois E do Clark Ao mesmo tempo Aqui a gente tem O nascimento Do John Que aconteceu Nesse caso Dentro da Fortaleza da Solidão Com a ajuda Do Bruce E da Mulher Maravilha Essa é a primeira Uma das únicas coisas Que não aconteceu Em nenhuma Das duas cronologias E agora Ela é assumida Com o nascimento dele Do John O Clark Se afastou Ele parou De ser Superman E acabou assumindo Essa roupa preta Depois ele acabou Voltando A ser A ser Superman De novo Com aquela roupa Tecnológica E aí Os 952 Viriam só A partir desse momento Enfim O mesmo problema Que fizeram Na Crise Nas Infinitas Terras Na Zero Hora Com o Gavião Gavião Negro Onde Múltiplos Interpretações Do personagem Múltiplas realidades Do personagem Se mesclaram Numa só Tornando tudo Mais confuso Do que antes E completamente Problemático Eles Acabaram fazendo Com o Superman Para acontecer Tudo isso Para toda Toda a história Do Superman Ser condensada Nos 952 A priori Os 952 Eles começaram Em 2011 E os personagens Já teriam Cinco anos Como heróis Naquele mundo Assim como o Batman A história do Batman Não cabe Dentro dos 952 A história do Superman Dessa forma Também não cabe Dentro Desses 5 anos Na verdade Com o nascimento Do John O afastamento Do Clark E depois O retorno Tudo aquilo Tudo isso Incha A cronologia Dos 952 Dos 5 Agora talvez 6, 7 anos Para pelo menos 15 anos Enfim Essas foram as edições De Action E Superman Dos últimos meses No geral Eu gostei Eu só não gostei Da última Da mudança Na realidade Da nova mudança Na realidade Que eles Quiseram colocar Goela abaixo Os roteiros Eles são bons Bem desenvolvidos O Dan Jurgens O Peter Tomaz O Paul Dini São ótimos roteiristas Acredito que Essas mudanças Foram Decisões editoriais Mas enfim São problemas Que não precisavam Que acabam Sendo Inseridos Nessa nova cronologia Comentem aqui O que vocês acham Dessa transformação Desse novo Velho Whatever Superman E a gente Vai conversando Nos comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto No Facebook E até o próximo vídeo Bons quadrinhos E até o próximo vídeo